Invencível da Amazon Prime finalmente chegou com sua segunda temporada, trazendo novas ameaças e novas mencionagens, como Angstrom Levy e novos heróis como Blindado. Entretanto, qual é a história e como funciona a anatomia de Invencível? Nesse vídeo eu explico todos os seus poderes e parte da sua história nos quadrinhos. Não se esqueça de deixar seu like aí embaixo, além de comentar Simba, para me ajudar a crescer mais e mais. Tudo dito, bora para o vídeo! Mark Grayson é filho de Nolan Grayson, um Viltrumita, e Deborah Grayson, uma humana. Quando Mark tinha 7 anos de idade, Nolan lhe contou que ele era um alienígena, vindo de outro planeta, e também um super-herói conhecido como Omni-Man. Mark foi informado de que os Viltrumitas eram uma raça de seres super-pacíficos, e Mark aprendeu que seu pai veio para a Terra para protegê-la, e que um dia ele desenvolveria poderes assim como seu pai. Todos os dias Mark esperava que seus poderes aparecessem um dia. Em seu último ano do ensino médio, ele fez um saco de lixo voar para o espaço, mostrando assim os seus super-poderes. Nolan eventualmente pediu a seu amigo Art que fizesse um traje de super-herói para Mark, mas Mark precisava escolher o nome primeiro. Depois de proteger um colega de classe que estava sendo intimidado, ele foi enviado para a sala do diretor, que o elogiou, mas aditou que Mark não era invencível. Mark acabou gostando do nome, e então usou o nome como sua identidade de herói, se tornando assim o Invencível. Algum tempo após conseguir os seus poderes, ele conheceu a Patrulha Jovem, um grupo de super-heróis adolescentes, e fez amizade com o Atom Eve. Mark uniu força com seu pai para combater uma invasão alienígena. Ele também enfrentou um alienígena chamado Allen, que após conversar com Mark, percebeu que estava indo para o planeta errado por 15 anos. Mais tarde, Mark e seu amigo William foram atacados por um zumbi robótico. Durante a visita à Universidade Upstate, Mark usou seus poderes para derrotar o zumbi, revelando assim a sua identidade heróica para William, que prometeu manter ele em segredo. Pouco depois, Eve visita a casa de Mark para contar que seu namorado, Rex Explode, atraiu com Duplicate, e que decidiu deixar a Patrulha Jovem. Mark a conforta, até que são interrompidos pela mãe de Mark, que dá uma notícia terrível. Os Guardiões do Globo, uma equipe de super-heróis renomada, foram mortos. Após algum tempo, Mark celebra seu aniversário com William, e depois patrulha com Eve, enfrentando vilões. Robô convida Mark e Eve para se juntar aos Guardiões do Globo. Mark recusa, e então começa um relacionamento com Amber. Um tempo depois, ele fica sabendo que seu pai está lutando com o Imortal, um membro dos Guardiões do Globo que supostamente estava morto. Mark voa até o local, apenas para ver seu pai empalar, e rasgar o torso de Imortal ao meio. O Miniman então pede uma conversa. Mark descobre que seu pai, o Miniman, destruiu os Guardiões do Globo. O Miniman também revela a verdade sobre os Viltrumitas, e tenta convencer Mark a se juntar a ele. Mas Mark recusa, e ambos entram em um confronto. Nula, o pai de Mark, ataca violentamente ele, causando a morte de milhares de inocentes durante a luta. Nula então revela que não se importa com o planeta, enquanto Mark argumenta o contrário. A luta continua, com Nula quase matando Mark. Mas ele hesita no último momento, e decide poupá-lo antes de fugir para o espaço. Após essa traição, Mark fica em coma por quase duas semanas, e, ao se recuperar, conhece um agente do governo chamado Cecil Standman. Cecil oferece a Mark a oportunidade de trabalhar para o governo, na defesa do planeta. Mark então aceita a oferta, e mais tarde, encontra Alan. O alienígena avisa sobre a presença de um Viltrumita no planeta. Mark revela sua herança a Viltrumita, e a partida de seu pai. Alan então pergunta o que ele iria fazer agora, e Mark então decide terminar o ensino médio, isso enquanto ele enfrenta novos desafios e responsabilidades. Mark é meio humano e meio Viltrumita. Os Viltrumita são uma raça de seres altamente avançados, com uma genética extremamente potente e desenvolvida. Há algum tempo, eles iniciaram uma guerra civil entre seu próprio povo, para assim eliminar os Viltrumitas mais fracos. Embora isso tenha reduzido bastante o número deles, também significou que os Viltrumitas restantes eram os mais fortes do seu povo. A incrível adaptação do seu genoma, e a força da sua genética, permite que eles reproduzam com uma ampla variedade de espécies, se a raça que eles acasalarem for o suficientemente compatível. Os genes Viltrumitas começarão a dominar o genoma da prole híbrida, dando assim a ele acesso às habilidades Viltrumitas. Os Viltrumitas são donos de uma incrível força. Ela permite que eles consigam fazer efeitos incríveis, como levantar objetos extremamente pesados e causar danos massivos com seus sucos. Os Viltrumitas são ditos ser a raça mais poderosa do universo, e Mark é um dos Viltrumitas mais fortes, se não o Viltrumita mais forte que existiu em milênios. A força de invencível pode aumentar por alguns fatores, como por exemplo, ele é capaz de se tornar exponencialmente mais forte quando está sob efeito da adrenalina. Ela faz com que seu corpo vá ao limite, e ele consiga lutar com inimigos bem poderosos, ou até inimigos mais poderosos do que ele, dando assim um aumento momentâneo em sua força. Outro fato é que Invencível também fica mais forte ao decorrer que envelhece. Os Viltrumitas no geral envelhecem mais lentamente, e quando envelhecem, se tornam mais poderosos sem precisar treinar. Porém Mark pode, e treina durante os quadrinhos, o que aumenta sua força ainda mais. Diferente dos outros Viltrumitas, Mark recebeu uma modificação de anatomia por Atom Eve em um momento específico dos quadrinhos. Essa mudança fez com que ele ficasse mais forte, mas não se sabe o qual mais forte ele ficou, mas anteriormente, ele tinha muita dificuldade em lidar com o Tarrag, e após essa modificação na sua anatomia, ele conseguiu lutar de igual para igual com o Tirano. Os Viltrumitas possuem uma velocidade incrivelmente rápida, sendo capaz de lutar na mesma velocidade que viajam pelo espaço, e já já comentam sobre a sua velocidade de viagem. Invencível é um dos, se não, o Viltrumita mais rápido que existiu, sendo capaz de viajar planetas distantes em tempos curtos, ao ponto de ver tudo a sua volta no universo como borrões de luz. Os Viltrumitas são praticamente capazes de ignorar a lei da inércia, e se movem em altas velocidades em um curto período de tempo que parece praticamente instantâneo. E Mark é mais rápido que seu pai, e a velocidade de Omni-Man é descrita como capaz de ignorar a gravidade. E Erwin Maduque, em velocidades próximas a da luz, Omni-Man tem reações à velocidade da luz, devido à dilatação do tempo que ocorre ao viajar nessas velocidades. A velocidade do Omni-Man pode ultrapassar a velocidade da luz, devido ao salto subespacial de seus átomos. Ou seja, é como se Omni-Man Invencível conseguissem se teleportar passivamente pelos átomos, em curtas distâncias, várias vezes em alta velocidade. Isso faz com que eles multipliquem a sua velocidade exponencialmente. Essa alta velocidade permite que eles voem em velocidades massivamente mais rápidas que a luz, em questões de segundos, assim como reagir a essas velocidades. Isso porque Invencível é superior à velocidade de Alien T. Alien, que por sua vez era mais rápido que Omni-Man, e Alien é descrito capaz de lutar na mesma velocidade que viaja. O vírus flagelo é uma das poucas coisas que fazem um Viltrumita ficar doente. Ele é o culpado por dizimar quase toda a população de Viltrumitas no espaço. Invencível acabou sendo pego por uma versão mais poderosa do vírus, mas que não matou ele. Isso porque Invencível faz parte da linhagem real Viltrumita, e essa linhagem faz com que ele seja mais resistente a doenças do que os Viltrumitas comuns, que naturalmente já são muito resistentes a doenças. Invencível sobreviveu ao vírus, mas com uma sequela de ficar sem seus poderes. Mas isso durou algum tempo, já que ele logo teve seus poderes de volta. A fisiologia Viltrumita também dá a Mark outros poderes bastante úteis. Um deles é a capacidade de prender a inspiração por algumas semanas. Isso permite que ele consiga viajar pelo espaço sem prender o ar. E viajar pelo espaço também é outro poder de Mark, pois ele é capaz de ignorar o frio quase absoluto do espaço, como também ignorar a radiação cósmica, e também aguentar altas temperaturas. Visto que ele conseguiu lutar na superfície de uma estrela, inicialmente sem muitos problemas, mas conforme foi entrando na estrela, ele começou a se queimar mais. Mark também possui uma incrível regeneração. Ele não é capaz de recuperar membros inteiros, mas pode recuperar totalmente sua pele queimada, e em carne viva, após alguns dias de recuperação. Assim como ele também foi capaz de recuperar de um espancamento em alguns dias. Invencil possui uma única fraqueza, os ouvidos. Para conseguir voar, o equilíbrio de um Viltrumita deve ser mantido. Esse sistema está localizado em seus ouvidos, e, portanto, qualquer coisa que perturbe o funcionamento dos seus ouvidos internos, pode interferir em seu voo. Isso não inclui sons altos, mas sim determinados pulsos de frequência. Isso pode fazer com que seus ouvidos sangrem, e possivelmente, ou mate se a exposição for prolongada. Essa fraqueza foi demonstrada apenas em Mark, mas é insinuado que os outros Viltrumitas compartilhem dessa fraqueza. Também, uma certa frequência deixa Mark em um estado de coma, onde ele não consegue mover o seu corpo, mas consegue ouvir tudo à sua volta, como foi mostrado quando ele foi induzido a um coma por dinossauros. Invencível é um personagem extremamente interessante, com bastante poder, força e outras habilidades. Mas e aí, o que você achou do vídeo, e o que você acha de Invencível? Comenta aí embaixo o que eu vou ler e responder. Obrigado por ter assistido, e se você deixou seu like e comentou, obrigado mais ainda. Tudo dito, até a próxima! Obrigado por ter assistido,